E Ed Balsas, o cantor e compositor da música Caneta Azul, que viralizou na internet no fim de semana, foi cantada por artistas da música sertaneja Brasil Afora. Lá no sul do estado, nós encontramos o vigilante Manuel Gomes, que do dia pra noite conheceu a fama. A história do maranhense Ed Balsas, que ficou famoso de uma hora para outra, é o assunto do momento na cidade. Ele aparenta ser um rapaz muito humilde, e eu acho que é isso que está levando ele ao sucesso, ao estouro. O que rola aí nas redes sociais, nas mídias, todos os ritmos, forró, dance, todos os ritmos, o pessoal está cantando. Em apenas 10 dias, o vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações na internet. E muita gente famosa entrou na onda da Caneta Azul. Nos últimos dias, artistas de todos os ritmos se renderam ao fenômeno. Caneta Azul, tá marcado com minha letra. Caneta Azul. Wesley Safadão também cantou. Caneta Azul, tá marcado com minha letra. O resto não aprendi não, já aprendeu. Até o trio Parada Dura fez uma versão ao som da sanfona. Caneta Azul, faz o Caneta. Caneta Azul, tá marcado com minha letra. O cantor Gabriel Gava, que fez shows no Tocantins no fim de semana, convidou o maranhense Manoel Gomes para uma participação especial. Caneta Azul, Azul, Caneta. Mas quem é o fenômeno da Caneta Azul? O vigilante Manoel Jardim Gomes tem 49 anos e diz que compõe desde os 15. Tem mais de 20 músicas. Hoje, ele foi a um cartório da cidade, registrou a música Caneta Azul e pousou para fotos. Manoel Gomes diz que ficou surpreso com a repercussão. Eu indo para o colégio, aí eu perdi a Caneta Azul. Lá no colégio, pedi uma, pedi a outra, aí ninguém me deu a caneta e a caneta minha estava resistindo ela. Aí eu perdi, ninguém me deu. Aí não achei. Aí no outro dia eu fiz a música Caneta Azul, Azul Caneta. Caneta Azul está marcada com minha letra. O programa se joga repercutiu os vídeos. No final de semana, estourou através das redes sociais uma música que, segundo os especialistas, vai superar Ai Se Eu Te Pego nas pistas de dança de todo mundo. Não é pouca coisa não. Direto do Maranhão, esse compositor conquistou o coração das estrelas da música sertaneja brasileira e vai conquistar o seu também. Vê só o vídeo. Caneta Azul. Apoio 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 Apoio.